E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por que galera? Hoje o negócio é o seguinte, eu recebi uma proposta aonde o meu sonho, que é conquistar uma Ferrari 458, se torna muito próximo. O meu sonho, ele parece que chegou mais perto do que eu imaginava, só que temos um porém, e eu vou explicar pra vocês o porém disso. Eu sei que assim, eu tô muito feliz, porque a minha caminhonete voltou pra casa de cara nova. Olha aí, a Amarok, rapaziada, olha o jeito que ela voltou, mano. Coloquei aqui, ó, para-choquezão, cromata um espelho, e mano, a caminhonete tá linda, véi. Cê é louco. A Amarok tá a coisa mais linda, rapaziada, tá como se tivesse saído da concessionária. Olha isso, moleque, olha isso, até o meu chevetinho tá brilhando. Olha o cheveteiro, mano, igual cheveteiro. Bravo, brabo, 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 hein? Dei uma limpada nele, lá na Unidê, e o bagulho ficou no talento, mano, tá no talento. Só, tá descascando a tinta, parece? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai, coitado. Nossa Senhora, mas só a tinta? A grossura disso, mano? Meu Deus do céu, parece que arranhou aqui, hein? Acho que deu uma arranhada, hein? Deu uma arranhadinha. A garagem tá aqui, ó, daquele jeito. O Uno não tá aqui, porque ele também tá dando uma limpeza, tá dando um trato. Já, já ele volta aqui pra casa, chinino, brilhando. E assim, rapaziada, aconteceu uma parada que me deixou bem chateado de ontem pra hoje, que, inclusive, impacta até em uma outra situação que rolou comigo, que é o caso da minha XJ6. A minha XJ6, não sei se vocês lembram que eu falei que eu tive um problema, aonde a seta dela foi quebrada. E tudo indicava que tinha sido no mercado. Até um inscrito acusou uma pessoa de ter feito isso daí, mas eu ainda não tinha certeza se foi essa pessoa, se realmente foi ali no mercado que zoaram a minha XJ6. E, mano, aconteceu uma parada que me deixou assustado. Porque, assim, era a seta de trás, né, que tava zoada. E, ao chegar em casa, eu me deparo com a XJ6 com outra seta quebrada, mano. Tipo, surreal, velho. Assim, era essa de trás, né? Essa de trás, ó, tava quebrada, né? Tava assim, parece que bateram, não sei. Eu sei que eu fiquei bem chateado. Só que agora, mano, aconteceu na da frente também, mano. E, tipo, do nada, rapaziada, sem eu nem andar com a moto, mano. Só se eu andei isso aqui, não tem como, mano. Tipo, parece que alguém tá zoando a minha XJ6, rapaziada. E eu quero descobrir, mano. Eu quero descobrir. Dessa vez, o negócio foi em casa, né? Em casa, eu tenho diversas câmeras de segurança. E eu vou puxar. Eu vou ver o que aconteceu com a XJ. Porque, mano, tá muito estranha essa história. Tipo, duas setas quebradas, mano. Primeiro, foi uma, né? Primeira, beleza, até achei que seria no mercado. Talvez até foi. Mas agora, apareceu a da frente. E detalhe, depois que a seta de trás quebrou, eu não andei mais com a moto. Eu não andei com a XJ depois que apareceu aquela seta de trás quebrada. Isso tá me parecendo muito, muito mesmo, coisa de pessoa que tem acesso a dentro da minha casa. Eu ia fazer um vídeo falando sobre isso. Mas eu preferi não fazer. Preferi apenas comentar aqui com vocês. Até porque o vídeo de hoje é um vídeo onde me deixa esperançoso. Me deixa, assim, feliz, né? Eu só não sei se eu tô preparado pra isso. Porque vocês vão entender o motivo, talvez. Eu vou explicar pra vocês certinho qual que é a proposta que eu recebi pra montar numa Ferrari 458 Itália. Esse carro aqui, ó. Esse carro mesmo, carro dos meus sonhos. Só que assim, rapaziada, é de se pensar. Porque existem alguns sacrifícios a serem feitos pra que eu consiga realizar esse sonho. E eu vou explicar pra vocês. Eu acho que vocês vão entender o meu ponto de vista. E se eu realmente devo aceitar essa proposta ou eu devo negar ela. Por mais que seja uma Ferrari 458, o meu sonho não é sempre que porque uma coisa boa parece que vai acontecer, você não deve pensar, olhar, observar antes de agir. Então, se liga só. Vamos entrar aqui dentro. Vamos ali, ó, pra dentro da nossa casa de gravação. E eu vou mostrar pra vocês o carro. Vocês vão ver que o carro, mano, é a coisa mais linda do mundo. E eu confesso pra vocês, mano, eu tô quase. Eu tô quase. Só que temos um porém. Vamos lá ver o carro. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão achar legal. Toda vez que eu olho, eu fico fascinado. Fascinado mesmo. E após eu mostrar aqui pra vocês, eu vou explicar qual que é a proposta que eu recebi pra montar numa Ferrari 458. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Aqui tá a foto do carro onde eu recebi essa proposta. É uma Ferrari 458 Itália. Motor V8. Meu amigo. Que carro bonito, velho. Que carro bonito. Olha aqui. Essa daqui, ó. É a primeira foto que me enviaram, né? Essa daqui é a primeira foto. Olha a frente do bagulho, mano. Não sei se esse tipo... Pessoalmente, ela tá impecável. Igual tá aqui. Mas eu acho que está. Porque foi falado aqui que o carro tem 5 mil quilômetros. Ou seja, é muito zero, né? E vou dar uma mostrada aqui pra vocês, ó. Olha isso, mano. Nossa Senhora. Chave demais, mano. Chave demais, meu parceiro. Olha isso, mano. Que coisa linda, hein, mano. Olha aí, ó. Linda, mano. Linda. Esse carro é o meu sonho, mano. Esse carro é o meu sonho, mano. Olha os escapes desse bagulho, rapaziada. Três escapes. Você é louco, mano. Nossa, mano. A frente, o farol. Olha os bancos lá dentro, mano. Que banco diferenciado, hein? Moleque. Gringa demais, mano. Gringa demais. Olha. O motorzão dela é muito bonito, né? Você tá maluco. Olha o volante. Ai, pai. Rapaziada, já pensou gravando com um bagulho desse, mano? Cara, essa proposta que eu recebia é pra tocar no meu coração, né? Porque esse carro é o meu sonho. É o meu sonho. De um jeito, assim, que tipo... Que não tem igual, sabe? Tipo... É um negócio, assim, que... É surreal, mano. Surreal mesmo, assim. Olha o discão de freio brabo, vermelhão. Tá maluco, hein, mano? Olha os bancos. Ai, caramba. Será que o banco aprova, né? No caso aqui, o banco não precisa aprovar. Vou explicar pra vocês, né? Inclusive, é por isso que eu já não aceitei essa proposta logo de cara. Porque, mano... Negócio aqui comove, né, rapaziada? Você tá maluco, mano. Chave demais, rapaziada. Só que, assim... Qual foi a proposta que eu recebi pra adquirir esse carro aqui? Eu recebi um contato através do anúncio da Amarok. Olha só. Da Amarok, né? Que tá à venda já faz mais de um ano. A Amarok tá mais de um ano vendendo. Acredito que agora deve ficar mais fácil. Vocês viram como que ela tá? Troquei o para-choque, fiz espelhamento. Dei um trato na Amarok assim, mano. Que ficou coisa de louco. E eu recebi a proposta de fazer da seguinte forma, hein? Eu dar a minha Amarok e a Porsche Panameira de entrada. Atingindo ali o valor de 850 mil reais. Porém, esse carro aqui, ele custa 2 milhões e 100. 2 milhões de reais e 100 mil. Olha, mano, é quase... Tipo, você é louco, mano. É caro, hein, velho? É caro. Só que a proposta foi a seguinte. Eu pegar e dar a Panameira e a Amarok de entrada. Eu transfiro os dois carros pro nome do vendedor da Ferrari. Pego a Ferrari pra mim. E vou pagando parcelas fixas diretamente pro vendedor. E eu só posso transferir o carro pro meu nome. Após a gente concluir o pagamento da diferença toda. É dispensar, né? Porque já pensou? Tipo, tô aqui. Dou ali o recibo da Amarok, da Panameira. Preenchi, transfiro. Mundo da Ferrari. Saio pagando ela sem juros. Porém, eu só consigo transferir ela. Que ela seja minha, minha mesmo. Ao final do pagamento. E isso, mano. Isso aí me deu uma, né? Uma chacoalhada. Porque assim, rapaziada. Eu sei, minha família sabe. O tanto que eu batalhei, mano. Pra conquistar essas duas naves. Que uma é a Amarok e a outra é a Porsche Panameira. São dois carros incríveis, né? Incríveis, incríveis. O sonho de muita gente é uma Amarok. O sonho de muitos também. Uma Porsche Panameira. Meu sonho, eu jamais imaginei um dia ter duas naves. Dessa, nunca imaginei na vida, mano. Que um dia eu ia conseguir, né? Realizar esse sonho. Graças ao YouTube aqui, de mês em mês. De ano em ano. A gente tem feito várias conquistas. Graças a Deus. E eu confesso pra vocês. A bom coça. Pra pegar esse carro. Só que, mano. Eu fico um pouco inseguro pelo fato. De eu não poder transferir pro meu nome de imediato. E aí, que é igual eu falei pra vocês ali na garagem. O que você faria, né? O que você faria? Porque, mano. Pode ser também que eu seja honesto de pagar certinho. De não dar vacilo. Mas pode acontecer desse vendedor também não cumprir com o combinado. Como a Ferrari só transfere pro nome dele após eu terminar de pagar. Teoricamente, ele pode pedir o carro a qualquer momento pra justiça. Tipo, se ele falar assim. Ó, Mike. Devolve aqui a Ferrari, né? Não vai ficar mais com o Aladão. E nisso, a Panameira e a Maroc tá transferida já pro vendedor. Ou seja, não são mais meus. Não me pertencem mais. Porque a gente transferiu no documento. E eu tenho muito medo disso acontecer, mano. Tenho muito medo, velho. Tipo, eu entendo, mano. Que a pessoa que me fez a proposta deve confiar plenamente em mim. Por saber que eu dou duro. Que eu sou uma pessoa honesta. Que eu sou um cara do bem. Um cara que não quer o mal de ninguém. Complicado, mano. Acho que não tem contrato de cumprimento que dê pra fazer. Onde eu transfira a Cabanete e a Panameira pra uma pessoa. E depois destransfira. Eu acho que não tem como. Então, eu acabo ficando um pouco cabrendo essa parte. Mas, mano, essa foi a proposta, né? Olha a NAB, rapaziada. Incrível, mano. Incrível. Então, tipo, não sei. Eu vou pensar. Vamos ver, né? Se eu consigo ficar mais tranquilo a respeito disso. A pensar de uma forma, assim, aonde eu fique mais seguro. Sabe? De repente, a gente não vai até ver esse carro pessoalmente. Visitar ele. Conhecer o carro. Ver ele de perto, né? Porque vendo de perto é outra coisa. O único porém é isso aí que eu falei. Ah, eu vou pagando. Mas só vem pro meu nome na hora que eu terminar. Pagar. Não sei, mano. Comenta aí. O que você faria no meu lugar? Comenta aqui embaixo. E comenta aí também se você quer que eu vá ver esse carro pessoalmente. Comenta aí que eu vou estar de olho nos comentários de vocês. Beleza? Negócio da XJ ali. Eu vou tentar puxar a câmera de segurança. Pra ver o que aconteceu. Né? Porque, mano, foi do nada a seta ter caído da frente. Do nada. Do nada, rapaziada. Do nada. A moto... Eu não estava andando com a moto. A moto estava em casa. Estava de boa. Então, tipo, vários pontos de interrogação aí na minha cabeça nos últimos dias. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí